Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Final aqui do campeonato de xadrez 960, Fabiano Caruana contra Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, o nosso número 1 do mundo de partidas clássicas, Fabiano Caruana número 2 do mundo, são dois gigantes, mas aqui eles estão jogando o xadrez 960, uma modalidade diferente, onde o preparo de abertura quase não existe, e aí então os caras tem que jogar xadrez mesmo pra valer, né? Vamos dar uma olhada nessa primeira partida, lembrando pessoal, quando a gente fala xadrez 960, partida rápida, não, partida pensada, ok? Vamos lá então essa primeira rodada da final, lembrando que são duas partidas a final, vamos ver quem é que sai na frente aqui. O Fabiano Caruana tem as peças brancas e ele começa abrindo o peão central, ok? Dando liberdade aqui já pro bispo poder jogar, Magnus Carlsen responde aqui, avançando este peão, dando liberdade também pra dama poder jogar. Temos o desenvolvimento aqui do cavalo, o peão avança, peão em direção ao centro, protegido pela torre. Aqui o Magnus Carlsen faz a mesma coisa, temos trocas, peão toma, peão toma. E Fabiano Caruana joga agora este lance que visa tirar o bispo pro jogo. E essa torre como é que ela vai jogar? Olha a ideia do Caruana aqui, que espetacular. Por enquanto o cavalo em F6, Magnus segue desenvolvendo, bispo B2 coloca aí o bispo na longa diagonal de casas escuras e o Magnus Carlsen manobra o cavalo aqui. Vamos ver como é que segue isso, o Caruana desenvolve o bispo, o Magnus Carlsen avança um pouquinho aqui com o peão, dando bastante suporte pro peão central. A dama ficou um pouco tapada, mas tudo bem, ela não vai ficar aí pra sempre, ela deve sair daí, quando o cavalo também sair, ela pode ir lá pra F8 de repente, é uma possibilidade. Caruana segue desenvolvendo o cavalo. Temos aqui o desenvolvimento do bispo e aqui, grande rock jogado aqui pelo Caruana, sensacional, né? E com isso trazendo a torre para o jogo. Magnus Carlsen traz o cavalo, a dama vem pra casa de F1, a dama vai pra casa de F8. Uma posição bastante interessante. Fabiano Caruana segue trazendo o bispo pro jogo, atacando o cavalo. Magnus Carlsen joga esse lance cavalo B6, que ataca o bispo e traz uma proteção. E aqui o Caruana traz a centralização do cavalo. Que loucura já, hein? Bispo A3 foi jogado pelo Magnus Carlsen atacando aí o Caruana. A bispo toma, a dama toma com cheque, o rei sai. E a dama do Magnus Carlsen volta pra casa de F8. Caruana segue começando um ataque aqui na ala da dama. Temos aqui C6 expulsando o cavalo. Cavalo toma, a peão toma. E aqui temos trocas. Bispo por cavalo, o bispo toma. E o Caruana domina aqui a coluna D. Magnus Carlsen tenta trazer, agora faz a conexão aqui das torres. Dama C3 foi jogado pelo Caruana, a dama vem pra C5, propõe trocas. Torre E3 foi jogado, torre Diena, a coluna D. E eu estou sentindo um cheiro de dró. O famoso bora em dró aqui. O Magnus Carlsen querendo trocar tudo. O Caruana não se opondo não. Aí aqui a gente tem umas repetições e uma partida chata pra caramba. E um empate aqui horroroso. Bom, pessoal, é o seguinte. Pra que o vídeo não termine assim, estragado. Aqui a gente vai trazer uma partida espetacular do Caruana agora. Pra entender como é que ele chegou nessa final. Agora, brincadeira, essa parte, a partida não foi estragada nem ruim, nem... Bom, chata talvez. Mas é aquele empate, né? O que é bom pro Magnus Carlsen, a cara do Magnus Carlsen. Ah, tô de negras, vou jogar um bora em drózão lá. Vou empatar mesmo. E aí eu já saio jogando de brancas na segunda partida com mais chance da vitória. E pro Caruana, vamos ver o que vai rolar na segunda rodada. Agora, o Caruana tá jogando demais. Olha essa partida, essa sim, né? Essa aqui é pra contextualização do evento. Agora, essa aqui é pra gente se maravilhar. Fabiano Caruana contra Levon Aroniana semifinal, né? Vamos dar uma olhada no que que acontece aqui. O Caruana abre aqui com, mais uma vez, um peão em direção ao centro que dá... Tendo suporte por alguém. O Aroniano faz a mesma coisa. Caruana já tira o peão da frente do bispo. O Aroniano vai pro fianchetto. Temos aqui o desenvolvimento dos cavalos. O Caruana também abre aí o outro bispo. O Aroniano agarra, tá lutando aqui pelas casas claras. O Caruana segue desenvolvendo o cavalo. Ele também quer lutar por esse lance. Bispo H6 foi jogado. Torre atacada deu uma forçadinha aqui no peão. E dessa forma, o Aroniano está clamando aqui o domínio das casas claras. E o Aroniano segue desenvolvendo aí o cavalo. Cavalo em E5 foi jogado. Temos cavalo em E4. É aquela história. Eu te dei essa casa aqui central, mas eu agarrei essa. Por enquanto, tudo equilibrado. Cavalo toma, peão toma. Dama vem pra E1. O Caruana já prevendo trocas. Não quer trocar as damas. Traz a dama pra casa de E1. Olha o plano do Caruana agora. Depois de cavalo toma, peão toma em C5. Um lance que faz bastante sentido. O Aroniano começa um ataque. O peão protegido pela torre. Caruana primeiro joga aqui com torre D1. Esse lance ataca a dama. Domina a coluna aberta. Sai da diagonal do Bispo. Dama em E8 foi jogado. E olha a ideia do Caruana aqui. Ele segue atacando com esse peão aqui protegido pela torre. Vai pra esse ataque pra cima do Aroniano. O Aroniano já se antecipa aqui com torre C7. Dama chega rasgando aqui em A5. Bispo vem pra E6. Traz um defensor aqui, o Aroniano. E aqui esse lance, ele é um erro. Porque agora o Caruana vai pra esse lance. Bispo por C5 não temendo garfo. E aqui já começa a ficar bacana, né? Porque aqui Bispo por C5 foi jogado. E o Aroniano não pode jogar esse B6. Que dá vontade de jogar. Por conta de Bispo toma. Seguido de cheque. E tá caindo esse Bispo que está indefeso. Além de tudo, cai com cheque aqui nessa variante. Então aqui, Bispo por C5. Não dá pra jogar garfo. Por isso, o Dama C6 foi jogado pelo Aroniano. Trazendo mais um defensor. Atacando o Bispo várias vezes. E pressionando aqui em C2. E agora, Caruana, o que fazer? Caruana segue com torre D8 com cheque. O Aroniano não quer desmantelar essa bateria forte na coluna C. Por isso, ele volta o Bispo e não a torre. E agora, o Caruana tem que fazer alguma coisa em relação ao Bispo atacado. Volta o Bispo pra E3. Permitindo Dama por C2 com cheque. O que é assustador. Mas o Caruana calculou tudo aqui. Segue simplesmente com o Rei A2. Queira ou não, tá seguro. Aqui, Dama C4. Você vai jogar B3 e tá de boa. Não tem sequência aqui esse ataque. Mas eu vou dar outro cheque aqui. O Rei vai pra A3. Poderia seguir dessa maneira. De fato, um pouco incômoda. O que o computador manda jogar aqui? Uma mentira? Fala que só tem isso aqui. Tá bom. É bom ver as mentiras, né? E agora vai pra esse ataque aqui de cheque mate e tudo mais. Aí teria que jogar Dama C7. Aqui já virou. Pode colocar a musiquinha do Indiana Jones. Do ET. O que você quiser. Bom, aqui é o seguinte, meus amigos. B6 foi jogado por Levon Aronian, atacando a Dama. Caruana joga o lance Dama C6. Pressão total aqui no Bispo, que tá cravado. E aqui, uma possibilidade pro Aronian seria trocar peça. Porque tá tendo muito ataque. Seria jogar um Dama C4 aqui com cheque. Seria uma possibilidade interessante. E poderia seguir das mais diversas maneiras. Aqui tem uma possível continuação. Onde o computador dá uma vantagem pras brancas. Uma vantagem até relevante. Por conta aqui de toda a pressão que tá existindo, né? As peças não estão jogando exatamente. E o Caruana vai conseguir trazer as peças pro jogo. Então, o Rei B2 vai trazer a torre. Pode passar o Bispo pra cá. Enfim, consegue jogar mais solto, né? Mas poderia seguir dessa forma. Ainda bastante confuso. Mas, Aronian quer jogar. Seguiu com Dama C6. Caruana segue com torre de A em D1. E aqui vai começar a confusão. Dama em E6 com cheque. E o que jogar nessa posição? Caruana vai pro melhor lance da posição. Que não é tão intuitivo. Rei A3. Aqui a gente pensaria em jogar Rei A1 que é bom. E Rei B1 que é um erro. Rei B1 teria Dama B3 contra jogo. Ameaçando tomar torre. Porque se torre toma. O Bispo tá livre pra poder capturar a dama. E aí, por exemplo, poderia seguir com Dama Toma. Torre Toma, perdão. Torre Toma. E aqui a torre ameaçando mate. Mas as pretas teriam condições aqui de jogar um Dama C2. Seguido de Dama C6 e proteger o mate com uma posição ainda bastante confusa. E chances pros dois lados. Aqui manda jogar E6. Bispo G7. Bispo D2. O jogo vai embora. Com chances pros dois lados, né? Então, Rei B1 seria um erro. Caruana faz a leitura correta. Segue com Rei A3. Alienígena, né? A leitura aqui do Caruana. E rápido, hein? Levou quatro minutinhos. Torre C6 foi jogado pelo Aronian. E agora nós temos aqui o lance A5. Caruana segue com esse ataque pra cima do Leão Armênio. G5 tenta abrir linhas. O Caruana não liga. Segue com torre em E8. Prepara pra dobrar as torres na fileira do fundo. Tá ficando difícil aqui pra Aronian segurar essa pressão. Peão toma. Peão toma. Simplesmente voltando. Mesmo problema. E aqui torre C4 foi jogado pelo Aronian. Nós temos dama em B5. E esse lance aqui sai aqui dessa cravada. Dama B5 mantém forte pressão na ala do Rei. Rei C7 foi jogado pelo Aronian. E o Caruana começa agora um ataque espetacular nessa posição. Caruana me encontra o melhor lance. O tempo do Aronian já tá caindo e a posição já tá ruim. Fabiano Caruana segue com esse lance espetacular. Torre D6. Rafa, tudo bem. Tem uma cravada aqui, mas a sequência é muito legal. Tudo bem. A partida seguiu aqui com o peão toma. Você não tem o que fazer aqui numa posição como essa. Por exemplo, se dama F7. Aqui simplesmente a gente poderia... Bom, tem várias continuações. Tem a mentirosa, que é essa aqui. Seguida dessa. Não, não. Aqui não. Aqui tá mentira demais. Vamos pra esse aqui que dá pra calcular. O bispo toma. Seguido de mate. Esse é mais natural de jogar. Ou o que? Se o bispo toma e o rei não toma. Joga um rei B8. Tem aqui bispo por A7. Esse não é tão mentiroso assim, né? Esse é um cheque duplo. Tem que tomar. Ou fugir. Tanto faz. Dama B6. Entregaria cheque mate. Essa linha dá até pra... Agora, deixa eu mostrar essa mentira aqui. Torre por E7. Para com isso. Torre por E7. Aí o que? Torre por B6. Ah, bispo por B6. Bom, dá na mesma. Então, não é tão mentiroso assim, né? Achei que era a torre por B6. Aí para, né? Aí você até sacrifica o rei aqui. Aí é outra história. Então, meus amigos. Aqui, o que que tá acontecendo? Dama atacada. O Aronian captura. Ele fala, vambora. Vai trocar aqui duas torres por uma dama. Torre por E6 já seria bom. Mas o Caruana segue feroz aqui com o melhor lance da posição. Bispo toma. Sacrificou a torre. Sacrificou o bispo. Peão toma. Dama toma. Foi jogado. Rei D7. Primeiro dama cheque. O Caruana vai jogando aqui com um monte de peça a menos. O rei vem pra casa de C6 e agora sim captura aqui a peça com o bispo cravado. Bispo F8 foi jogado agora pela Aronian tentando alguma coisa. O tempo dele já tá caindo. Nós temos aqui mais um lance espetacular do Caruana. Torre por peão aqui com o cheque. E depois de bispo toma e dama toma. E olha, pessoal. Só sobrou praticamente essa dama. Porque esse bispo aqui não tava conseguindo jogar muito até agora. Leva o Aronian. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui tanto faz o lance que for ser jogado. Dama B6 pode fazer no pré-move. Bom, aqui é presencial, né? Pode fazer aqui instantaneamente o lance de dama B6. Que é cheque mate, né? Olha que espetacular. As peças tirando as casas de fuga do rei. Seja pra onde o rei for, as próprias peças vão impedi-lo de escapar. São caixas que estão atrapalhando aqui esse rei, né? Uma partida espetacular. Essa sim, né? Essa sim do Caruana valeu o vídeo, né? Porque o body and draw ali do Carlsen foi só notícia mesmo. Agora essa aqui é pra gente realmente se maravilhar, né? E vamos ver o que vai acontecer. Amanhã teremos, portanto, a segunda rodada. Caruana contra Carlsen. Pode ser a decisão. E também teremos tie breaks no mesmo dia, caso haja um empate. A gente segue acompanhando o Freestyle Chess Gold Challenge 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!